Las Vegas. Olha isso, olha isso, até onde vai essa ponte? No meio do deserto você encontra cassinos, hotéis impressionantes, calor infernal e é claro, eu e a galera do Miller Music Tour. Olha que hora que, ó. Los Angeles, Las Vegas, Miami. A viagem mais incrível de nossas vidas tá pra começar. Esse é o Miller Music Tour 2003. Esse hotel é um máximo. Bom, a gente vai conhecer agora o Rockstar Suite. Não, eu já tô dando risada desde o começo aqui. E olha a vista, dá pra ver a vista dos cassinos, isso daqui é uma loucura, gente. São quatro banheiros ao todo, né? São dois banheiros pra cada quarto. Como você se sente de ser uma rockstar hoje? Bem, eu sempre fui uma rockstar hoje. O que você quer dizer hoje? Eu sempre fui uma rockstar hoje. Olha o que deve vir, isso é tudo de graça pros caras, não vem nada. Corta. É vida boa, né? Curtindo uma manhã ensolarada em Las Vegas, mas cara, pra você ficar aqui, fundamental, muita água. Protetor solar, no mínimo, 45. Tem vários homens com a gente, um é o Brad Pitt, outro é o Jared Clooney. Quem dera, né? Las Vegas realmente parece de mentira, né? Essa é a entrada do hotel, olha só. Olha os cassinos. As luzes, isso aqui é a noite. É o lugar mais iluminado que eu já vi. Gente, arroz, feijão e churrasco, adoro! Pra quem? Pra gastar dinheiro aí pra cada país da Europa? Você vem aqui pra Las Vegas, você vê uma réplica da Torre Eiffel, aí você vê uma réplica da Piazza San Marco. Isso é um sonho, né? Esse lago aqui é lindíssimo. Olha isso, olha isso, até onde vai essa fonte. Olha isso, pega lá. Tô maravilhada. Olha, a gente veio de Hollywood, que é cinematográfico, pra vir pra Las Vegas, que é muito mais cinematográfico. Hum, que lindo. E na próxima edição você vai ver Miami, a chegada e o fim do Miller Music Tour 2003. Mas ainda tem muito agito pela frente, então você tem que conferir amanhã, tá imperdível.